O jogo-treino disputado no último sábado entre Botafogo e Volta Redonda não foi um forte parâmetro para avaliar a nova equipe do Botafogo, tanto pelo jogo ser considerado apenas um treino, quanto pela fragilidade do adversário. Muitos torcedores ficaram irritados pelo placar do jogo e pelos diversos erros cometidos pela equipe alvinegra dentro de campo. O torcedor mais racional pôde observar alguns pontos positivos nessa partida. Por esse motivo, separei quatro pontos positivos do jogo-treino do Botafogo. O estilo de jogo de Luiz Castro já pôde ser observado pela torcida. Independente da atuação da equipe, já foi possível observar a valorização pela posse de bola, com uma equipe jogando em bloco e jogadores sempre muito próximos. A cada vez que o Botafogo perdia a posse de bola, o adversário era pressionado até mesmo no campo de ataque. É claro que a execução dessas ideias de Luiz Castro, ainda ficaram longe da perfeita execução pelo time de sábado, até mesmo por conta da falta de entrosamento. Mas em apenas quatro dias de treino, o técnico português já conseguiu mostrar o seu estilo de jogo no time do Botafogo. Muito se esperava do Patrick de Paula. Muito por conta de ser o jogador mais badalado até agora, além de ser o reforço mais caro da história do clube. E o jogador mostrou que realmente tem algo de diferente para mostrar em campo. O atleta se destacou na partida pelo seu jogo vertical, com bastante visão de jogo e lançamentos com muita qualidade. Outro jogador que mostrou que pode ser um ponto de desequilíbrio no time, foi o atacante Vitor Sá. O atleta foi um dos melhores jogadores em campo. A todo momento tentou algo diferente na partida, sempre muito incisivo no um contra um, além de mostrar ser um jogador inteligente na parte tática. O jogador gosta de arriscar, e em alguns lances, mesmo sem muito espaço, arriscou bater para o gol. Por pouco não fez um golaço no segundo tempo. De um modo geral, os novos reforços foram muito bem tecnicamente. Os atletas deram uma maior qualidade ao time do Botafogo. Luiz Oyama e Patrick de Paula deram mais qualidade à saída de bola do time. Lucas Piazon protagonizou alguns lances de primeira, que criaram boas situações de ataque na partida. Vitor Sá foi um dos melhores da tarde, e Renzo Saravia jogou muito bem quando esteve em campo. Inclusive deu assistência para o primeiro gol do jogo, além de mostrar ser um jogador habilidoso e possuir qualidade na batida da bola. Tchau. 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 Tchau.